Minha amiga, meu amigo, veja lá a palavra que você, que sai da sua boca, cuide disso. Porque não adianta você dizer, ó Deus, eu te louvo, aleluia e tal, depois dali você fala, fulano, você é uma tralha, você é pestinha, você é isso e tal. Você não pode, você, nem eu, nenhum de nós, em sã consciência, devemos falar palavras negativas, confissões negativas. As nossas confissões devem ser feitas diretamente a Deus, quando nós queremos rasgar a alma, o coração. Se há alguém que nós devemos buscar a misericórdia, a compaixão, é de Deus. Se nós queremos sensibilizar, ainda que isso é impossível, mas que venhamos e sensibilizar a Deus, não as pessoas, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. Então, minha amiga, aprenda, meu amigo, a semear palavras que vão ao encontro da sua fé, que vão ao encontro da sua necessidade. Não, eu creio, eu vou, eu vou conseguir, eu não tenho medo de passar os 21 dias de Daniel e não receber o Espírito Santo. Eu não tenho esse medo. E se por acaso isso acontecer, não tem problema, eu vou continuar até receber o Espírito Santo. Essa é a fé que faz levantar os caídos, que faz dar vista aos cegos, que faz as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Você tem que dirigir, direcionar os seus pensamentos dessa forma. Do contrário, não vai adiantar nada a jejum de Daniel para você. Nada.